O condutor da motocicleta e a ciclista estavam todos no mesmo sentido trafegando pela avenida Cecília Meireles, sentido a escola Priscila quando aconteceu a colisão. Baseado em informações de populares, a mulher seguia pela avenida e ao cruzar do lado direito para o esquerdo foi atingida pela moto, que apesar do condutor tentar evitar a colisão não teve como, devido a curta distância que estava da mulher. O rapaz da moto voltava do trabalho, todos se feriram, o corpo de bombeiros foi acionado e a mulher foi encaminhada para o hospital com escoriações pelo corpo. Já o condutor da motocicleta não quis ir para o hospital, embora também tenha se machucado. Muitas pessoas questionaram que a avenida Cecília Meireles merece mais atenção devido ao grande fluxo de veículos, tendo em vista que próximo ao local deste acidente já teve outros, inclusive um deles com vítima fatal.